E aí galera, aqui quem fala é Ednilson, da Ednilson Relógios. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como faz a troca aqui de pulseira, do bezel e da pulseira do DW5I600. Você já conhece o canal Ednilson Relógios no YouTube? E o site? Ainda não? Então deixa eu apresentar para você. O Ednilson tem um site especial onde você encontra a venda. Relógios masculinos e femininos, nacionais e importados, pulseiras e acessórios, camisetas personalizadas das principais marcas de relógios, quadros especiais de decoração para sua casa ou escritório. Tudo ligado na temática do mundo dos relógios. Dá uma conferida, acesse ednilsonrelógios.com.br. Aí você escolheu o seu relógio, o acessório, como é que paga? Pode pagar via boleto, cartão de crédito, débito e com o Pix. Ah, o Ednilson Relógios entrega em todo o Brasil. E qualquer dúvida, no site já tem um link direto com o WhatsApp dele. Relógios e acessórios, ednilsonrelógios.com.br Então galera, esse vídeo aqui eu vou fazer porque alguns inscritos estão me perguntando sobre as pulseiras do G-Shock e tal. Ah, a pulseira do G-Shock e tal, o meu arrebentou e eu quero comprar outra, não acho a original e tal. Enfim, galera, eu já falei em outros vídeos, vou repetir aqui de novo. 95% dos modelos da G-Shock, eles utilizam esse tipo de pulseira aqui, com engate de 16 milímetros. Essa pulseira aqui, por exemplo, é do DW6900 e eu botei no 5600. Por que, Ednilson, você fez isso? Para ele ficar mais robusto. Então, eu fui e coloquei aqui. E funciona, cabe perfeitamente, porque esse engate de 16 milímetros é padrão, galera. Como eu disse, 95% do G-Shock vem com esse engate aqui de 16 milímetros. Com a exceção de um dos mais novos aí, que muitos deles, a pulseira é fixada por um parafuso aqui e tal. Aí, esses são diferentes. Mas a grande maioria ainda é esse engate aqui, de 16 milímetros. Esse pedaço aqui tem 16 milímetros, então ele vai caber aqui sem problema nenhum. Inclusive, esse kit aqui é de um 5600, aquele modelo Total Black. E a pulseira dele, como vocês podem ver, é diferente da original, que vem no 5600. Por que? Essa pulseira aqui é a pulseira meio que genérica. Vamos botar assim. Ela cabe no 5600, no 6900. GA100, GA120, GD100, GA140. Uma infinidade de modelos exatamente que tem esse engate de 16 milímetros aqui. Aí, Ednilson, mas eu só posso usar a pulseira do G-Shock? Não. Você pode comprar, sei lá, um relógio de uma marca qualquer aí. Se ele tiver esse engate de 16 milímetros aqui, ele vai funcionar no seu G-Shock, galera. Então, é simples, é tranquilo de você fazer isso. Inclusive, eu já fiz um vídeo, está aqui no canal, onde eu mostro essas pulseiras de diferentes relógios, sendo utilizado no relógio da Cássio. E funcionou perfeitamente. Eu vou tentar deixar aqui na descrição o link desse vídeo. Então, é só vocês prestarem atenção no engate. Se for de 16 milímetros, você vai poder fazer a troca perfeitamente. No caso aqui, eu vou voltar. Esse relógio aqui, ele está com um bezel clássico do 5600. No caso, esse bezel aqui é paralelo. Funciona normalmente, mas eu vou voltar ele para o pretão mesmo. Eu tenho aqui a chave manual, para você tirar o parafuso do bezel. Cuidado para não perder esse parafuso. E tenho também a chave elétrica. Na verdade, é uma bateria que tem aqui. Então, facilita o meu trabalho. Eu vou deixar também aí na descrição Alguns links aí de ferramenta para você comprar caso você queira, inclusive, dessa chave aqui que ajuda demais quando você quer tirar o parafuso do seu G-Shock. Como vocês podem ver, ela é elétrica e manual. Fica a seu critério. Porque quando você tem as ferramentas certas, ajuda bastante. Agora, quando você não sabe fazer e ainda por cima não tem as ferramentas corretas, vai dificultar um pouco sua vida. Tirando aqui, já saiu o bezel. Como eu disse, esse bezel aqui é paralelo. Esse aqui é original. Esse aqui é daquele BB, 5600 BBN. E esse aqui é um paralelo. Mas, como vocês puderam ver, funciona perfeitamente. Porque o original que vem nesse relógio já se estragou há muito tempo. Outra ferramenta que é interessante que vocês tenham é justamente essa daqui. Que é para tirar e colocar a pulseira. Como vocês podem ver, ela tem um garfinho na ponta. Que é justamente para você alcançar os pinos e tirar. E do outro lado, ela tem uma punção. Também vou deixar na descrição aí os links para vocês poderem acessar a ferramenta. Para comprar caso vocês queiram. Porque quando você tem a ferramenta, ajuda bastante. Igual aqui, ó. Você vai caçar o pino, ó. Viu? Perceberam a facilidade que eu tirei, ó? Ó. Já saíram. O relógio está na mão. Agora você vai tirar o pino aqui. Lembrando que essa aqui é a pulseira do 6900. Pulseira original. Eu só troquei aqui a fivela. Botei a fivela em aço. Porque a original dele vem uma fivela em plástico, né? Resina. Agora eu vou botar aqui a pulseira. Eu gosto de colocar a pulseira primeiro. Depois do bezel. Porque eu acho que fica mais fácil. Então vem aqui, ó. Bota uma ponta primeiro. Encaixou. Aí você vem com o lado do garfo, ó. Puxa. Pronto. Encaixei um lado. Agora você vai fazer exatamente a mesma coisa do outro. Eu botei uma fivela aqui em aço também. Porque a que veio nesse relógio era em borracha. E ressecou e arrebentou. Aí eu botei essa aqui em aço. Essa aqui, por sinal, é do Citizen Aqualandia. A pulseira deles vem com essa fivela em aço. Então eu coloquei aqui. Que agora não arrebenta mais. Agora eu vou colocar aqui o outro lado da pulseira. Vem com a ferramenta. Como eu disse, com a ferramenta, galera, facilita demais o trabalho, tá? Claro que quando chegar na sua vez você não vai estar olhando pela câmera, né? Então fica mais tranquilo. Eu aqui estou olhando pela câmera. Então a perspectiva muda um pouco. Pronto. Coloquei. A pulseira. Agora vamos colocar o bezel. Primeiro um lado de botão. O outro também. Encaixou. Agora você vem com o parafuso. Não precisa apertar até arrochar, tá? Senão você vai... Você pode acabar espanando esse parafuso aqui. E depois que está espanado, galera, é chato para você tirar daqui do lugar, tá? Então não precisa apertar até torar o parafuso todo, não. É só você apertar o suficiente para prender o bezel no lugar. Como eu disse, essa ferramenta aqui é muito boa. Que ela já tem o torque correto dos parafusos, né? Que no caso aqui são 3 newtons de força. Então você não corre o risco de espanar esse parafuso aqui do bezel. Nem esse do bezel e nem esse aqui da tampa. A ferramenta consegue apertar com a mesma força todos os parafusos. Viram como é fácil? É simples, é rápido. Tirei uma pulseira, botei outra, coloquei o bezel. Tudo da forma simples e fácil. Vou colocar aqui, embora eu ainda prefira ele com a pulseira do 6900, porque ele fica mais bruto, galera. Mas vou dar uma mudada. Viram? Como é que ficou? Tranquilo, galera. Não tem dificuldade, não tem nada. É super tranquilo você fazer isso aqui. Se você tiver as ferramentas adequadas, você vai conseguir fazer essa troca muito mais fácil. Você também consegue fazer essa troca com ferramentas, digamos que, improvisada, mas o risco de você estragar o produto é bem maior. Mas você consegue, inclusive eu já fiz, quando eu não tinha. Essa parte aqui, para quem não sabe, você tira aqui a fivela. Viu? Viu a facilidade que eu tirei? Tira a fivela e você consegue colocar tranquilamente. Você consegue trocar aqui o passador de boa, sem problema nenhum. Depois é só colocar tão fácil quanto. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dá um like, comenta, pergunta, compartilha. Se inscreve aí no canal, porque todo e qualquer tipo de interação ajuda bastante no desenvolvimento aqui dentro da plataforma. Beleza, galera? Eu vou ficando por aqui. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.